O que a maioria das pessoas quando investe faz? Geralmente elas começam a investir em um tipo de investimento, depois aquilo já vem subindo a um bom tempo. E aí, quanto que elas vão vender? Depois que tá caindo. E aí, essa é a fórmula perfeita pra tu comprar caro, vender barato e ter prejuízo. Porque a maioria das pessoas que não tem resultado é exatamente esse processo que elas fazem. Então, como é possível estar sempre em alta? Como é possível isso realmente acontecer? Isso não vai ser uma historinha. É porque tem que entender que o teu ganho, a tua rentabilidade, não vem de um investimento só. Vem da tua combinação de investimentos. O nome dessa combinação é uma carteira de investimentos. Carteira de investimentos. É como se fosse uma pizza. Tem várias... uma pizza com vários sabores. E aí, entre esses sabores, cada um tem um comportamento diferente. Cada investimento dentro dessa pizza tem um comportamento diferente. Quando um investimento não tá em alta, o outro não tá em queda. Não significa que todos os investimentos vão estar sempre em alta, não. Significa que a tua carteira como um todo, com o passar do tempo, tu utilizando essa estratégia, fazendo os rebalanceamentos, tu vai estar sempre em alta. Por quê? Tu sempre vai ter dinheiro ali, investimentos que estão se valorizando. Entenda, se tu for aplicar isso pro curto prazo, não funciona. Investimentos a curto prazo, a médio prazo, são outros tipos de investimento. Eu falo também nas redes sociais sobre isso. Eu falo também dentro do programa Investidor Super em Alta. O que... quais são os investimentos pra curto prazo, pra médio prazo. Mas não é bolsa de valores. Esquece a bolsa de valores quando o teu foco for até 5 anos de investimento. Não é a melhor etapa. Não é a hora de ir pra bolsa de valores ainda.